O que há de melhor A minha companhia Pra um estresse de sol O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Principal O que faz Força de Deus ao entadecer Ir a dor É bom demais O meu melhor lugar É você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara da metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu polo É o meu alívio Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encontrar Uma viola botar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A vida domina Vida boa A bris de paz Quando a dor alisar O anoitecer E na toa É bom demais Quando a pessoa sorri É agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu amigo O meu amigo O seu colo É o meu amigo O meu amigo Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara verdade Meu amor Por favor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu amigo O meu amigo O seu colo É o meu amigo O seu colo É o meu amigo É o meu amigo É o meu amigo É o meu amigo O seu colo 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 É o meu amigo Obrigado.